Então, agora no quarto tem cheiro de mosquito queimado Minha amiga tá chegando, minha amiga tá chegando We're gonna dive I don't, I don't dive You don't dive? It's hurt my ears so bad Okay Is it deep enough? Yeah it is Oh, good timing grandpa I wonder if you can see anything Stay there One Two Three I went so deep Oh my gosh, I touched so much grass I'm scared What was the problem? I touched, I went so deep I just touched so many grasses Oh yeah, they're growing kind of high in there Was that a bad dive? It felt pretty bad I couldn't tell, actually How many are you going to do before you go to lunch? Huh? How many are you going to do before you go to lunch? A couple A couple Okay We'll be in soon It's close I was expecting You went so deep I know, I went I was like I like shallow I don't know how I went so deep Normally I don't I came up right away And I was like Where's the kids of you? Oh no, now it's cold You want to do one more And I'll take a picture from the side? Sure I was just filthy Okay One Two Three My feet always fold over Perfect Is that good? Two bottoms going into the water I don't know I don't want to touch the allergy every time Eu acho que é ótimo. Eu espero que é realmente quente. Estava indo louco. Você viu? Sim. Eu não quero visitar nenhuma. Não? Oh, 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 oh my gosh, big sticks. Big sticks. Ok, eu tenho um vlog por um segundo. A gente é muito favorita em Tureira. Oxi, oxi, oxi. Oh, meu pai do céu. Té. Eu quero ir. Isso aqui nunca caminha aqui, mas é muito perto. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Will you jump right away? I'm gonna do it. Heavy? Parachute? It's in this funny little plane. The gyro? Yeah. The guy is about 90 years old. Yeah. Taxi. Oh, yeah. I don't know if it exists in Brazil, but it's a salgadinho de pícalis. Oh. Então, eu preciso falar bem baixo, mas eu sou traumatizada depois de Detengue. Tô com uma setinha aqui. Então, agora tenho isso aqui dos meus avós e eu tô eletrocutando todos os mosquitos agora. Eu vou levar isso pro Brasil quando eu voltar com certeza. Mas agora eu tô sentada aqui, deitada aqui. Eu não consigo dormir porque eu quero matar todos, mas sigam aparecendo. Mesmo assim, no Canadá os mosquitos não tem Dengue, não tem Zika, não tem Shikungunya, nada disso, sabe? Então, agora no quarto tem cheiro de mosquito queimado.